Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Tiago gastou 3 oitavos do seu salário com plano de saúde e então ficou com apenas R$ 1.550,00. Qual é o valor do salário dele? Se você apoia esta iniciativa, clique em gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, vamos utilizar uma figura para representar o salário do Tiago. Ele gastou 3 oitavos do seu salário e ficou apenas com R$ 1.550,00. Vamos usar uma figura para representar essa situação. Prontinho, temos uma figura aqui que representa um inteiro dividido em 8 partes iguais. Sabemos que Tiago gastou 3 oitavos do seu salário. Então é como se o salário todo fosse dividido em 8 partes iguais e ele gastou 3 dessas partes. 1, 2, 3. Sobraram ainda 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, eu acho que entendi. Ele gastou 3 oitavos do seu salário com plano de saúde e ficou apenas com R$ 1.550,00. Exatamente. É como se o salário fosse dividido em 8 partes iguais e dessas partes ele gastou 3 partes. Bom, se o salário todo pode ser representado como sendo dividido em 8 partes iguais e ele gastou 3 partes, sobraram ainda 5 partes. Exatamente. Essas 5 partes aqui. E nós podemos raciocinar da seguinte maneira. As 5 partes que sobraram correspondem a R$ 1.550,00. Para eu saber o valor de cada parte, eu devo dividir R$ 1.550,00 por 5. Exatamente. Como 1 é menor do que 5, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo e forma-se o número 15. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 15 sem passar? Professor, 3 vezes 5 dá igual a 15. Pode dar igual, só não pode passar. Escrevo 15 bem aqui e realizo uma subtração. 15 tira 15 e não sobra mais nada. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. O algarismo é o 5. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 5 sem passar? Professor, é 1. Uma vez 5 dá igual a 5. Escrevo 5 abaixo do 5 e realizo uma subtração. 5 tira 5 e não sobra mais nada. Para continuar, eu baixo o algarismo que vem em seguida. É o 0. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 0 sem passar? Professor, o 0. Porque uma vez já passa. Exatamente. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 5 é 0. Escrevo 0 bem aqui. 0 tira 0. Não sobra mais nada. Não temos mais algarismos para baixar. Então, essa é uma divisão exata. Podemos dizer que 1.550 dividido por 5 dá 310. Então, cada parte do salário dele vale 310. O salário dele todo corresponde às 8 partes no total. Então, para saber o salário dele todo, a gente deve multiplicar 8 vezes 310. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 1 é 8. E 8 vezes 3 dá 24. Então, o resultado é R$2.480. Podemos dizer que o salário do Tiago é de R$2.480. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro para você. Se você entendeu, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti